Bíceps na folia barra reta, você vai manter os seus pés paralelos na largura do quadril, vai dobrar um pouquinho o seu joelho, ombro para trás, barriga para dentro, e aí você nunca vai deixar o seu braço alinhar completamente com a folia, porque dessa forma o seu bíceps relaxa, então você vai manter sempre ele levemente contraído, aí puxa aqui em cima sem tirar o seu braço do lugar e sem colocar o cotovelo embaixo também, porque aqui se você alinhar o seu antebraço com o cabo, você tira toda a força do bíceps, então tem que manter ele levemente desalinado, desceu praticamente tudo, subiu praticamente tudo, fazendo toda a força no seu bíceps.